E aí, Fela! Tudo bem? Tô passando só pra fazer um convite. Amanhã nós vamos ter um debate, vai ser o nosso primeiro hangout aqui do canal do Time, onde nós vamos encontrar vários intercambistas que se disponibilizaram a participar dessa conversa e eles vão dar a opinião deles, pessoas que já estão aqui trabalhando, pessoas que ainda estão procurando trabalho aqui na Irlanda, e você vai poder ver diferentes opiniões, são várias pessoas, infelizmente algumas que a gente gostaria não vão poder participar porque vão estar trabalhando, mas várias pessoas que estão trabalhando em áreas diferentes vão poder dar a opinião delas e vocês vão poder acompanhar isso amanhã aqui no canal. Fique ligado que vai ser às 7 horas aqui na Irlanda, então seria às 3 horas aí no Brasil, tá bom? Já vou deixar o link aqui pra vocês, é só você entrar nesse horário amanhã que você vai poder assistir ao vivo, ok? Fica aquele abraço, cheers! Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado!